Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, ouvir-nos, estamos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, você está vivendo essa quinta-feira especial do ano inteiro, porque hoje é o dia de Corpus Christi, uma grande solenidade na nossa igreja e nós estamos aqui, com alegria de estar na presença de Jesus sacramentado e adentrar a essa hora da misericórdia com toda a confiança do nosso coração. Sua bênção, Padre Elisão. Deus te abençoe, hoje nós podemos dizer graças e louvores se deem agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Que bom que o nosso texto é realizado aqui dentro do Santuário do Pai das Misericórdias, que você pode colher essas mesmas graças que aqui nós experimentamos, no centro desse Santuário está ali, Jesus no Santíssimo Sacramento, bonita essa imagem ali do nosso sacrário, representando uma linda parreira, onde mostrando que Jesus é a extravideira verdadeira e nós somos os ramos, que realmente nós estejamos cada vez mais com a nossa vida inserida em Jesus Cristo, para que possamos produzir frutos de misericórdia. Eu quero, cada vez mais, a Dani também, nós desejamos produzir frutos de misericórdia. Então hoje é o dia de nós realmente manifestarmos. Claro que hoje seria o dia da procissão solene, em muitos lugares, onde nós sairíamos nas ruas, manifestando que nós cremos em Jesus Cristo presente na Eucaristia. Mas você pode fazer isso de uma outra maneira. Poste alguma coisa no seu Instagram, no Facebook, manifeste realmente que você crê em Jesus presente no Santíssimo Sacramento, que é uma forma de nós, nesse dia, exaltarmos a nossa fé, a nossa maior riqueza. Até mesmo o Padre Jonas tem um livro que diz, Padre Jonas ou o professor Filipe Aquino, não me recordo, dizendo a Eucaristia, o nosso tesouro. Então, Padre Jonas, a Eucaristia, o nosso tesouro. E realmente, é um tesouro maravilhoso. Amém. O Padre, o Senhor mencionou aqui sobre o nosso sacrário tão bonito, do fruto que é a misericórdia. Eu recordei de duas coisas. Uma que Santa Faustina dizia, o amor é a flor, a misericórdia é o fruto. E o símbolo das uvas aqui no nosso sacrário, mais ainda nos mostra que nós precisamos estar em Cristo Jesus para, assim, a gente levar esse fruto da divina misericórdia. Exatamente. Dani, já começo apresentando minhas intenções, porque aqui nesta hora da misericórdia, a gente passa muito rápido. É verdade. Quero mandar um abraço. Ontem, eu ainda não a conheço, mas disse que é muito devota da divina misericórdia. A minha tia avó, ontem ela fez 80 anos, com certeza vai levar uma surpresa, porque acompanha. E a primeira vez que estou mandando um abraço para ela, 80 anos. Que beleza. É irmã da minha avó, 80 anos, o nome dela é Odete, então parabéns. Quero rezar e apresentar também a saúde da Edna, que está, problema de saúde, então quero rezar por ela, mandar um abraço também para o seu esposo, Agnor. E também, para os nossos aniversariantes, eu quero rezar hoje de maneira muito especial para a mãe da Daniela. Deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui. Cadê? Não estou encontrando o nome dela aqui não, mas um abraço para a mãe da Daniela. Se eu encontrar o nome daqui a pouquinho, eu mando o abraço pessoalmente para ela. Mas a mãe da Daniela, e hoje a Dani que trabalha conosco lá no Instituto, está fazendo aniversário, parabéns. E eu tenho mais aniversariantes aqui, padre, mas ao mesmo tempo eu já vou te entregando então a nossa caixinha de mensagens de misericórdia para a mensagem para os aniversariantes. Sebastiano, o nome da mãe da Daniela, parabéns. Ótimo aí, padre. Isso. E o meu primeiro abraço vai para uma irmã de comunidade muito querida, que é uma filha do Pai das Misericórdias, que está aqui todos os dias trabalhando, se empenhando duro para poder fazer cada vez mais que o Pai das Misericórdias seja conhecido e seja amado. É a Flaviane. Um abraço para a Flaviane. Eu quero mandar um abraço também para todos os outros aniversariantes conosco aqui. Igor Maurício Capucho da Silva, trabalha no Compras. A Laura Anunciação Reis Fiuza. Um abraço para a Laura, nossa irmã de comunidade também. João Antônio Custódio Barbosa, trabalha conosco aqui na Limpeza. E agora os abraços que chegaram pelo Instagram. A Raquel Lopes reza por sua mãe, que fez aniversário essa semana. E ela conta que a mãe dela é uma das minhas, viu padre? Quando chega a hora do Terço da Misericórdia, ela sai pela casa chamando todo mundo. Não deixa ninguém de fora. Muito bom, abraço para ela. Elas são de Brasília. Abraço para o João Marcos e Joaquim. São os netos da Ana Reis. Ela conta que o João Marcos é um guerreiro de Jesus, padre. E que Jesus trocou o sangue desse pequeno João Marcos pelo sangue novo de Jesus. Ele teve leucemia e foi curado. Pequenininho, padre. Ela disse que é uma criança de muita fé. Eles são aqui de Taubaté. Um abraço para eles. A Deise Maria, ela está dizendo assim. Meus pais rezam o Terço todos os dias. Dona Preta e o Senhor Valderi. De Colatina, no Espírito Santo. Tem mais abraços? Eu vou mandar agora uns parabéns para a Patrícia Henrique Serra. Ela está completando 50 anos. Quem está rezando é a Dona Rosa e o Diácono Pedro. E quem enviou para mim foi a minha querida Araíldis. Um abraço para todos nessa mensagem. Um abraço também para um aniversariante muito especial do dia de ontem. Que é o Samuel, sobrinho da Geissiane. E eu falei tão bem dos 50 anos e me esqueci de Samuel. Como que eu poderia ter feito isso, Samuel? Samuel completando 9 anos. Parabéns para você. Com muitos anos de vida que cresça em estatura, sabedoria e graça. Então, para os nossos aniversariantes, o parágrafo é o 1001. Para você, uma maneira muito especial. Diz assim, agradeço-vos, ó Senhor, meu Mestre, por me teres transformado toda em vós e por me acompanhardes nas adversidades e labutas da vida. Nada temo quando vos tenho no meu coração. Então, realmente, hoje é o dia de você agradecer. E agradeço-vos, ó Senhor, meu Mestre, porque Ele realmente acompanha cada um de nós nas adversidades e labutas da vida. Nada temo quando vos tenho no meu coração. E o nosso coração é onde o Senhor habita por excelência. Realmente, Ele está. Nós somos estes sacrários e templos, conforme São Paulo diz. Vocês não sabeis que sois templos de Deus? O Espírito Santo mora em vós. Então, o Senhor mora ali, né? O Santíssimo Sacramento, né? Na forma eucarística. Mas o Seu Espírito está em nós. A Sua graça mora dentro de nós. Então, realmente, possamos adorá-Lo. Aquela experiência que Santo Agostinho diz, né, Dani? Eis que procurava fora o que estava dentro de mim. Tantas vezes Ele quis buscar felicidades, prazeres, fora. E quando Ele teve essa coragem de encontrar Deus no Seu interior. Como a vida de Santo Agostinho passou a ter muito mais sentido. Deus está dentro de nós. E não nos abandona. Amém. Padre, hoje a nossa meditação está em todos os nossos materiais de evangelização. Então, vamos fazer o seguinte. Quem foi os primeiros que adquiriu o pequeno manual ainda na primeira edição? Então, pegue aí a página 106, 107, as seguintes. Que nós vamos fazer a meditação hoje aqui. É uma oração belíssima de Santa Faustina. Para o dia de hoje. Que nós celebramos o Santíssimo Sacramento. Posso? Eu vou fazer o outro manual, então. Ótimo. Melhor ainda, padre. E quem está com o diário é o número 356. Se você está com o diário, pegue o número 356. Mas se você tem o pequeno manual, a primeira edição da capa azul, está na página 106. E quem está acompanhando e já tem a edição atualizada, a edição mais gordinha, mais cheia de conteúdo. Então, pode pegar a página. A página aqui é a página 183 e o número do diário 356. Beleza. Enquanto você vai pegando aí, eu vou aproveitando para poder dizer para vocês que eu gosto de receber muito cada um dos pedidos. Quando o terço termina, eu chego em casa, a primeira folga que eu tenho, eu gosto de olhar os comentários. Aquilo que eu posso, eu ainda vou lá colocando um coraçãozinho para dizer assim. Eu li, estou unida. Eu li, estou acompanhando, estou rezando por você. Então, pode entrar nas nossas redes sociais. A começar, eu indico você para entrar no Instagram, arroba TV Canção Nova. E nós temos também o Facebook Terço da Misericórdia CN. Mas quero mesmo convidar você por essas mídias. Mas claro, se você quiser enviar sua cartinha, pode enviar sua cartinha para nós também. Se você tiver também a facilidade de ligar para nós. Ai, Dani, esse negócio de rede social não é comigo não. Eu prefiro o telefone. Pode ligar para nós. 12-3186-2600. Esse é o nosso telefone. Você pode ligar, deixar o seu pedido de oração. Neste mesmo telefone, nessa mesma ligação, você consegue deixar o seu pedido de oração. E ainda consegue adquirir os nossos produtos. A começar então, do nosso pequeno manual, da caixinha de mensagens de misericórdia. São todos os produtos da Divina Misericórdia. Também, você pode já adquirir o Terço da Divina Misericórdia. Que vem nessa linda embalagem. É o Terço com a bolsinha de Jesus Misericordioso. Está aí a nossa dica. Agora, vamos adentrar nessa meditação. E preparar o nosso coração para que seja essa oração que Santa Faustina escreveu. Tão bonita, seja hoje a nossa oração. Para Jesus sacramentar. E é isso mesmo. Quero pedir o Elias, se for possível, Elias. Tente pegar o Sacrário lá. Porque nós voltaremos para o Sacrário. Dani, eu quero acrescentar, porque é isso que eu tenho feito. Depois de cada invocação, nós não faremos todas. Mas algumas eu farei aqui. Nós vamos olhar para Jesus, Jesus ali no Santíssimo Sacramento. No final de cada oração que ela fez, nós vamos acrescentar. Eu confio em vós. É o que eu tenho feito. Eu quero voltar agora com todos vocês. Nós vamos voltar o nosso olhar ali para o Sacrário. E alguns louvores que Santa Faustina fez à Divina Misericórdia, nós também queremos fazer. E a Dani vai me ajudar respondendo. Santa Faustina rezava assim, ó hostia santa. Nossa única esperança em todos os sofrimentos e contrariedades da vida. Eu confio em vós. Nossa única esperança em meio às trevas e a tempestades interiores e exteriores. Eu confio em vós. Nossa única esperança em meio aos insucessos e às profundas incertezas. Eu confio em vós. Nossa única esperança nas trevas e na perversidade que cobrem a terra. Eu confio em vós. Olha que bonito isto agora. Oxia santa. Nossa única esperança em meio à saudade e à dor em que ninguém nos compreende. Eu confio em vós. Oxia santa. Nossa única esperança em meio aos afazeres e à monotonia da vida cotidiana. Eu confio em vós. E para encerrar, Oxia santa, nossa única esperança em meio aos ataques do inimigo e às investidas do inferno. Eu confio em vós. Nós podemos ainda continuar olhando um pouquinho para Jesus. Santa Faustina quando ela compôs esse hino, a Oxia santa, ela fez três horas de adoração ao Santíssimo Sacramento. Era o início de um novo ano. Nós cremos que, através da nossa oração, há de se iniciar um novo tempo na nossa vida, no mundo, pelas graças e bênçãos de Deus. O Senhor prometeu que na Eucaristia Ele estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Obrigado pela sua presença, Jesus. Nós te adoramos. E nós podemos encerrar este momentinho que nós fizemos olhando para Jesus, dizendo, Graças e louvores se dêem agora e a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amém. Amém. Então vamos pegar com toda confiança o nosso terço. Vamos rezar hoje. Hoje eu até convido você, se você pode, ainda mais, convidar aquelas pessoas que estão mais distantes. Diga, olha, hoje é uma solenidade. Hoje é um dia importante. Vamos rezar o terço da misericórdia comigo. Hoje é o dia do corpo de Cristo. Vamos então rezar. Eu até peço a nossa direção que à medida em que nós formos rezando o terço, que continue colocando no ar também o Sacrá, a imagem do Sacrário, não é? Para que a gente possa fazer esse momento ainda mais especial. Nós apresentamos hoje todas as equipes que trabalham na divulgação da Divina Misericórdia. Tantos grupos que estão neste tempo rezando e estão cada vez mais se empenhando. das formas que tem para levar a Divina Misericórdia. Amém. Vamos rezar pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, pelos agonizantes e aflitos nesta hora e principalmente para aqueles que estão doentes. Também aqueles, eu sei que muitos estão com saudade de Jesus. Que nesta hora sejam confortados pela sua misericórdia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, idosos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados. Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal tem de piedade de nós e do mundo inteiro prepare a água, os objetos de devoção e piedade apresente tudo agora para que se torne sacramental da bênção e da graça de Deus o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós por intercessão de Santa Faustina e São João Paulo II desça sobre todos vós e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém E eu já chego com o testemunho da Fernanda que mora no município de Verdelândia, Minas Gerais Olha a terra do Padre Gilmar Ah, beleza Ela testemunhou para nós dizendo assim Em fevereiro de 2018, descobri que estava grávida Eu já tinha dois filhos, um menino e uma menina Ficamos todos muito felizes, pois meu caçula estava com 12 anos Quando completei quatro meses de gravidez Tomei posse em um concurso da prefeitura na minha cidade Porém, ficava um pouco longe da minha casa Todos os dias eu ia de moto e sempre rezando o terço da misericórdia Com o meu bebê no meu ventre Pedindo a Jesus misericordioso Para que eu conseguisse trabalhar mais perto da nossa casa novamente Com dois meses que eu estava trabalhando Consegui voltar a trabalhar perto da minha casa E no dia 28 de novembro de 2018 Minha filha nasceu Correu tudo bem Porém, quando ela tinha três meses em uma consulta de rotina A pediatra me falou que ela tinha síndrome de Down E eu e meu esposo ficamos sem chão Pois não sabíamos até então O médico pediu vários exames Pois ela poderia ter nascido com algum problema devido à síndrome Mas graças a Deus os exames não deram nenhuma alteração Eu sempre rezava o terço da misericórdia com ela no colo Pedindo a Jesus Para que aqueles exames não dessem nenhum problema Hoje ela tem um ano e seis meses Já anda e fala algumas coisas Sempre na hora do terço ela fica quietinha E com o terço nas mãos Agradeço a Deus por ter me dado essa bênção De ser mãe de uma criança especial Minha Maria Alice Que é a alegria da nossa casa Jesus Eu confio em vós Que testemunho tão bonito Com esse testemunho nós encerramos o terço Mas antes eu preciso mandar um abraço Para duas aniversariantes muito especiais do dia de ontem Mas que no dia de hoje recebem um abraço Um abraço vai lá para Goiás Um abraço para Dona Lúcia Mãe da Thaís Que fez aniversário ontem E um abraço para Adriele Maria Minha vizinha querida pequenininha Que completou dois aninhos E está sempre juntinho com a gente Rezando o terço da misericórdia Filha da Ana Então encerrando esse terço da misericórdia Proclamando sempre a nossa confiança em Jesus 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 Eu confio em vós Viva Jesus Viva Tchau!